Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontígio e eu venho mostrar pra vocês mais uma decoração. Esse bolo, gente, eu usei o mesmo topper que eu tinha feito aquele outro bolo do mês-versário. O que eu quero mostrar pra vocês é uma técnica diferente, tá? O topper é independente, você faz, né, do jeito que você achar melhor. Nesse caso, eu tô pegando uma colher aí e eu tô fazendo ondinhas. Normalmente, a gente vai com a colher parada e vai mexendo a bailarina. Nesse caso, eu vou fazer ondulações pra parecer ondinhas mesmo em cima do meu bolo, tá bom? Agora, eu limpei toda a minha bandeja e eu vou começar a fazer um trabalho aí no meu bolo. Antes disso, tá vendo que tem uma pontinha? Ah, o bico que eu vou usar é o 402. Antes de começar a fazer o meu babado, eu vi que tem uma pontinha mais elevada na parte de cima do meu bolo. Eu só fiz acertar com a faca, tá? Pra tirar essa pontinha elevada. Porque se ficar elevado, na hora que você for fazer a sua última parte lá em cima, vai dar diferença com os outros babados, tá bom? Então, esse bico é o bico 402 e eu vou encostar. Nesse caso, você tem que fazer uma camada, uma pré-camada no seu bolo, é essencial. E você vai encostar uma parte do seu bico. O nosso bico 402 não parece uma boquinha? Então, um cantinho dessa boquinha, se você for canhota, vai ser de um lado, né? Se você for destro, vai ser do outro. Enfim, você tá vendo aí, ó. Eu vou encostar, você apoia o seu bico, tá? No seu bolo. O seu saco de confeitar, em relação ao seu bolo, tem que ficar meio de lateral, a 45 graus. Quase encostando o saco todo, o bico todo no seu bolo, tá? Então, ele tem que ficar mais grudadinho no bolo. Se você fazer ele sem ele tá encostando, ele não vai grudar e seu babado vai cair, ok? Então, lembre-se bem disso. Então, uma parte do seu bico encostando na lateral do seu bolo, tá? Se você for, né, direita, igual eu, parte direita do seu bico, vai ficar encostando no seu bolo. E o resto livre pra você soltar o seu babado. É... Eu observei que você tem que ter uma pressão contínua na mão e muita habilidade com a bailarina. Sim, mais habilidade em girar a bailarina do que apertar realmente o saco de confeitar. Porque é no girar da bailarina que você vai conseguir fazer esse babadinho meio que ficar em escalado, sabe? E perfeitinho, tá bom? E aí, você faz uma linha reta, o mais reta possível, que você conseguir fazer aí os babados no seu bolo. Porque aí que vai dar esse degradê. Você pode fazer cada babado de uma cor, vai ficar maravilhoso o seu bolo. Aqui eu tô pra dar ideias pra vocês, tá? Então, cada babado de uma cor, ou você fazer ele num degradê lindo. Aqui eu tô passando só mesmo a técnica pra vocês. E eu amei. Eu tenho aquele bico que é próprio pra babado, tá? Que eu acho que é o 070, se eu não tô enganada. Mas esse babado ficou um bilhão de vezes mais bonito do que aquele outro bico que é próprio pra babado, gente. A marca desse bico, vocês gostam muito de saber de marca. E eu acho que tem diferença, sim, nas marcas em relação a esse bico. Ele se é da Wilton e ele é o número 402, tá bom? Então, aí eu tô fazendo a minha última camadinha de babado. É bem mesmo ali no veguinho aonde que a gente, né, faz a nossa quininha. Eu vou fazer esse último babado aí no nosso bolo. Agora vem o dilema, gente. Eu fiz uma coisinha nesse bolo. Esse bolo não era de encomenda, ele era meu mesmo. Só vim aqui confeitar pra vocês. Esse é o mesmo movimento que eu fiz no bolo do Baby Shark, né, passado. Que é aquele movimento com o bico 1M, tá? Que você vai fazendo um zigue-zague. Se você quer mais saber sobre esse bico, vai no vídeo anterior, tá? Do Baby Shark aí que eu fiz. Mas, não ficou legal. Por que não ficou legal? Agora eu ia colocar o topper. E muita coisa em cima do bolo e você agregar no topper não fica bacana. E na hora eu só pensei em fazer babado. E eu falei, gente, não vai ficar legal. O topper tem que sobressair. Você tem que ver o topper. E quando você coloca muita pitanga, muito babado, muita roseta e depois você coloca o topper, o topper tem que ser grandão. E nesse caso, era um topper delicadinho. Então, eu resolvi tirar, fazer de novo aí com, né, esse negocinho com a colher, essas ondinhas com a colher. Peguei o bico 1M, o mesmo que eu tinha usado. E diferente da outra vez que eu fiz em todo o meu bolo, eu não fiz em todo o meu bolo, eu só fiz na borda. E eu amei o resultado que ficou assim, só dele na borda, tá? Sempre coloque, esse bolo tem emenda, né? Afinal, a gente faz um babado, depois vem com a outra camada, então ele tem uma emenda. Coloca essa emenda pra trás a lateral, entendeu? Ele meio de lado pra, quase apontando pra trás. Tá vendo aí aonde tá o meu topper? E aonde tá ali a junção? E sempre termine no mesmo lugar, tá? E olha como ficou lindo o nosso bolo, e esse babado você pode ousar em fazer vários temas. Coloque pérola, faça o seu melhor, pode colocar o ponacar, brilho, tudo que você tiver afim aí em cima do nosso bolo. E assim o nosso topper sobressaiu. Olha que bonitinho que ficou o nosso bolo, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!